A Iberian Cup de League of Legends está de volta. A LP LOL e a espanhola LVP anunciaram uma nova edição deste torneio que irá terminar no Festival Nice One em Barcelona entre 29 de novembro e 1 de dezembro. Esta competição vai contar com 16 equipas, 10 da Liga Espanhola, o Top 4 do Summer Split da LP LOL e ainda duas equipas apuradas através de qualificadores online. Vem aí a Bomb Cup, uma nova competição de FIFA 20 organizada pelo comentador Gonçalo Bomenucar Miguez. Este torneio exclusivo para jogadores portugueses vai contar com um price pool de 1000€ e será jogado no formato de 1 para 1 Ultimate Team em PlayStation 4. A primeira grande competição da FPF eSports da época 2019-2020 já foi revelada. O torneio XL Challenge vai decorrer na XL Games World nos dias 16 e 17 de novembro e vai contar com os 16 melhores jogadores do ranking da FPF eSports de 1 para 1.